As atividades estão previstas para acontecer do meio-dia às sete da noite, todas aqui no Parque Alford. Eu estou com o Luiz Eugênio, que é o coordenador do Centro de Atenção ao Cidadão. Vai estar disponível os serviços executados pelo Centro de Atenção ao Cidadão, como encaminhamento de segunda via de certidão de nascimento, casamento-óbito, assistência jurídica, serviço de defesa do consumidor, o programa Engenharia Popular e o programa JF Fiscaliza. Todos esses serviços vão estar disponíveis aqui em frente ao Parque Alford para que as pessoas possam acessá-los e poder tirar todas e quaisquer dúvidas a respeito. E além desses serviços ao cidadão, muito importantes, tem também essas atividades culturais. Nós vamos estar aqui em parceria com o Delube oferecendo a adoção responsável de animais. Vai estar presente também as feiras de moda sustentável, arte, decoração. E também vão ser ofertados comidas especiais, cervejas artesanais e apresentação de cantores e de banda. Então fica aí o convite a essas atividades, como eu falei, começando a partir do meio-dia, previstas para acabar às sete da noite.